E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem em Atibaia, no ginásio do Elefantão, o vôlei Renata Campinas venceu o Climed Atibaia por 3x7x0 com parciais de 25-17, 25-13 e 25-19 no jogo de ida pelo Grupo B, nas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino. E ontem, também em São José dos Campos, no ginásio do SESI São José, o Corinthians Guarulhos derrotou o São José Vôlei por 3x7x1 no jogo de ida pelo Grupo C, nas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino. E hoje, quinta-feira, 21 de setembro, às 8 horas da noite, em Itapetininga, no ginásio Ayrton Senna, o vôlei 1 Itapetininga recebe o Fonvique Taubaté no jogo de ida pelo Grupo D, nas quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 O que é 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 o que